Petrópolis, Nova Friburgo e Mesquita lideram o topo do ranking como cidades mais seguras do estado do Rio. Campos no Norte Fluminense aparecem em quarto lugar. O município tem uma população de quase 500 mil habitantes. Nas ruas, o resultado da pesquisa divide opiniões. Eu acho que depois que esse pessoal entrou aí do... Não sei o que presente que tem aí, né? Eu acho que funcionou. Eu sou uma dona de casa e eu penso assim, que a violência ainda está muito grande, né? E a gente precisa de mais segurança. Tem a polícia presente em tudo que é tal lugar, né? Então isso beneficia o povo, né? Tem ladrões para todos os ladros, precisa melhorar e muito, principalmente com relação segurança para as mulheres. Eu fui assaltada duas ruas depois da minha casa. Levaram o meu celular. E semana passada assaltaram a tia do meu marido, a tia do meu genro. Levaram a moto, levaram a bolsa dela, levaram os documentos, levaram tudo. O levantamento foi divulgado por um guia imobiliário e foi feito com base em dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e Informações do Ministério da Saúde. Foi divulgado em agosto e utilizou a quantidade de assassinatos por 100 mil habitantes, como indicador principal para classificar as cidades. No caso de Campos, a média ficou em 16. Já São Pedro da Aldeia, na região dos lagos, apareceu em décimo lugar no ranking de segurança, com uma média de 28 assassinatos a cada 100 mil habitantes. A sensação de segurança é quando você não tem aquela criminalidade assustadora, que é muito relacionada, por exemplo, a sequestro relâmpago, arrastão, um aumento muito grande de roubo de carros ou de motos, de celulares. Então, quando a cidade vive essa percepção, ou quando você começa a ter lojas ou comércios fechados em lugares considerados violentos, a cidade passa a ter uma percepção de que ela está mais violenta. Geralmente, as cidades do interior não têm o chamado cotidiano violento, que são situações de criminalidade com grande repercussão, como é o caso dos tiroteios e dos arrastões. Normalmente, são registrados em locais com grande índice populacional e desigualdade social. A gente sabe que a gente tem o tráfego, mas é muito diferente você não entrar em um local. Eu acho que é isso que a gente precisa demarcar. Quer dizer, a princípio, você consegue entrar em locais, mesmo que eles sejam considerados perigosos. Isso é uma diferença importante. A divulgação desses dados podem ser importantes para a economia dos municípios. Até porque grandes empreendimentos, quando procuram lugares para se instalar, avaliam uma série de critérios. É bastante razoável que uma empresa queira colocar seu negócio naquela cidade que tenha a capacidade de que a pessoa que venha de fora para produzir naquela cidade tenha tranquilidade. Portanto, está entre os quatro itens mais importantes. No caso de São Pedro da Aldeia, o turismo pode ser beneficiado, já que a cidade está entre as rotas escolhidas para quem quer curtir a região dos lagos. A variável segurança para aquele que vai, como se diz na gíria, turistar ou veranear, também é muito importante. E nesse particular, São Pedro da Aldeia vai ter uma vantagem relativa para atrair mais turistas a partir de agora. Esta especialista em segurança pública, ressalta que algumas medidas podem ser adotadas pelo poder público para ampliar a sensação de segurança e diminuir os índices de criminalidade. O poder público devia conversar mais com a população até sobre cartilhas de segurança pública, porque não há efetivo que vá dar conta de uma cidade como Campos. Algumas vezes as pessoas se descuidam com o celular na rua, conversando, caminhando pela manhã aqui perto da UEMF. A questão da iluminação é uma questão importante a ser conversada. Algumas vezes as pessoas não trancam o seu carro porque vão na padaria rápido e aí a bolsa é levada. Quer dizer, tem questões de uma cidade em mudança como Campos. Campos deixa de ser aquela cidade de duas décadas atrás para ser uma cidade grande. E nesse sentido, é claro que você também vai ter uma mudança nos índices.